Vem na maldade, com maldade, chega em posto de mim Eu já quero e você sabe que eu gosto de você Vem, vem, tem meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não sou de fazer muita pressão